E encontro neve participa-se ministra Finanças Interina Sara Lobo Brites, ministro Interino Saúde, ministro Negócio Estrangeiro, no Equipa Secretariado Técnico Fundo Covid-19, qual é ali o conabá apreciação cabimento orçamental, no pagamento proposta neve cumpri ou na requisitos bafundos Covid-19, a foi em estado emergência. A foi em encontro o ministro Dionísio Babo Hateten, primeira reunião nevejare assunto lubukida, qual é a questão de interpretação legal, decreto-lei número sanulores em rua Barra de Honrua Ruanulo, qual é a implementação de fundos negrasci. O conselho de gestão para o fundo onde estabelece a resolução do Parlamento Nacional e depois o serviço para o fundo do Covid-19. A primeira reunião nevejare assunto lubukida, primeiro, qual é a questão de interpretação legal, decreto-lei número 12 de 2020, sobre a implementação do fundo negrasci. Segundo, há discussão sobre procedimentos negras. O fundo negrasci. Inclui o conselho e minhas competências. Terceiro, estabelecemos secretariado técnico negrasci. Decreto-lei número 12 de 2020, Arruca Estabeleciona. Rúdi apoia o conselho de gestão do fundo do Covid-19 para o serviço. Enquanto temos a apreciação da proposta lubukida, negrasci a apreciação do conselho interministerial do Covid-19. O conselho ministro, ter plano orçamento do Covid-19, negrasci a apreciação do equipamento médico do hospital Sira, não sei se o mais custo não rejeitam gastos durante o atendimento do Covid-19. Haremos proposta lubukida na Vendagão, então tem que, haré boi, e tem que despachar a lei zona. Idem a compra, compra de equipamentos, de medicamentos, como os materiais negrasci. E depois, segundo, haré, mos, bar, procedimentos, bar, despachar apoio, subsídio, e maluco. Se não tem uma irraia de ouro, não tem não bolseiros, escolha de ouro, para o que deveria proceder. Se não tem uma irraia de ouro, não tem que fazer o suprato completo. Também o mecanismo que tem a lei, não é? A lei já aprovou, não é? Ou são, foi de tal lei, não é? Ou tem que tuir procedimentos, aprovisionamento, não é? É, restrito de teres, e também, não é? Mas já tem que ralar para lá, bem, ralar. Mas o que é certo é, a cara de a gente, não é? Porque se não tem uma cláudia na organização, não é? Se não tem uma cláudia, não é? Não tem uma cláudia, não é? Então, espero que a gente tenha abertura lá e ainda não vai. Antes, não é? Antes de não ter uma cláudia, o Ministério do Finanço realiza encontro o coordenador no membro secretário técnico fundo COVID-19 ou refor instruções com a nova composição que não é a responsabilidade do secretário técnico fundo COVID-19. deve actuar o artigo da Decreto-Sia-Lei Número Sanuloresinrua para Rihunrua Ruanulu. Nivea Barros, Jacinto Fouca, GMN.